Nunca se escolhe um gorila que encolhe. É bom se apressar, João. O circo está chegando à cidade. O macaco força sempre vence o cavalo força. Ei, veja só ali. Hoje, super circo. Ei, é isso. Use os freios, João. Falou, falou. Use os freios. Então você com essas paradas bruscas me faz sentir um verdadeiro lixo. Vamos, gigantesco amiguinho. Para ver um desfile desses é bom vê-lo completo. Eu gosto, é supimpa. Você gosta, é supimpa. Escute aqui. Caramba dos carambas. Você encolheu. Qual grandão? Sim, está grandinho. Escuta, você ouviu e viu tudo aquilo que eu ouvi e vi? Claro, Bambolini. É um mini gigante gorila falante. É isso mesmo. É um mini gigante gorila falante. Sim, tudo o que precisamos. Um novo astro para o circo Bambolini. Mande alguém ir pegá-lo. Falou, está falado. O que aconteceu, Espirro? Eu não sei, João. Você tem tomado as vitaminas na hora certa? Ah, então você gostaria de entrar para o circo Bambolini, ah? Oh, sim, João Gadão. Isso é ótimo. Já entrou. Oh, não. Meu amigo é um macaco de gaiola dourada. Algo me diz que eu estou no espetáculo errado. Muito bem, macaco. Agora você vai ter que saltar e dar um espetáculo. Senão vai ser o último e mais triste espetáculo do seu amigo. Calma, gatinho. Calma. Deite-se. Vamos, deite-se. E o grandão vai salvar Espirro. Agarrem o macaco falante. Eu o pegarei. Vale. Deixem comigo. Eu o pegarei. Meu Deus. Aquele não é o mini macaco. É o imenso gorila. Poderia repetir o que disse? Não. Puxa, veja como corre, João. É mesmo, Espirro. Tchau, 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 tchau.